Vigésima segunda Fena Roos, multifeira do agronegócio, um dos maiores eventos da América Latina e vem trazendo o que há de mais moderno para o setor agrícola, com informações, tecnologia e inovação. Dando prosseguimento ao nosso seminário, com tantos temas, de tanta importância e relevância para nossas atividades diárias, que somos compostas de tantos profissionais de tantas áreas diversas. Aqui já tivemos professora, já tivemos a doutora Chayane, que deu aquela palestra maravilhosa sobre agricultura familiar, a Sabrina, que passou para a gente todo brevemente, um mundo diferente, na parte da contabilidade, haja emocional para isso. E por isso, então, agora a doutora Gabriela Krebs vai nos brindar com uma palestra sobre inteligência emocional. Eu vou ler o currículo dela aqui para vocês, para conhecerem um pouquinho. Então, agora eu vou chamar a doutora Gabriela Krebs, advogada, graduada pela FURB SC, com formação pela ESME SC, Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina, especialista em métodos de resolução de conflitos, técnicas de negociação e mediação pela Universidade de Castilla La Mancha, na Espanha, especialista em mediação e negociação pela FUMEC, Minas Gerais, especialista em direito tributário, advogada atuante há mais de 13 anos na área cível, em responsabilidade civil, contratos, renegociação de dívidas, sucessão e agronegócio, juíza leiga junto ao Juizado Especial de Juí, medianora extrajudicial junto à Câmara Imediate de São Paulo, membro fundadora e vice-presidente do Instituto Brasileiro do Direito do Agronegócio e BD Agro, coach integral sistêmica e mentora de inteligência emocional para mulheres. Bem-vinda. Vamos lá, então. Boa tarde, pessoal. Deixa eu olhar para as carinhas. Já tem aqui umas caras familiares. Ana, bem-vinda. Ana estava na Itália, chiquérrima, só botando desejo na gente, tomando aqueles vinhos. Minha filha está aqui, Manuela, Carla. Deixa eu ver. Quantos homens bem-vindos. Muito embora a presença feminina seja maior, vocês sempre são bem-vindos. Mas hoje o palco é nosso. Então, gente, estou muito honrada, muito honrada em estar aqui hoje, na presença de mulheres lindas. É a segunda vez que eu venho até Cachoeira, mas na feira é a primeira vez. E havia me dito, a Carla mesmo me falou, Cachoeira é terra das mulheres bonitas. E eu vejo que a Carla não mentiu. Tem mulheres muito bonitas. E eu me sinto muito honrada em estar aqui no segundo, segundo, né? Segundo Seminário Nacional das Mulheres do Agronegócio. Eu venho de uma cidade chamada Ijuí. Quem é que é do interior? Quem é que é de Cachoeira? Só para eu conhecer vocês. Vocês são todos de fora? São daqui? Todo mundo daqui? Muito bem. Vocês conhecem Ijuí? Ijuí fica longe, né? Fica pertinho da Argentina. Né, Manu? Viemos abaixo d'água hoje para estar aqui presente e poder passar uma mensagem para vocês. A ideia, não é? Até fiz ontem com muito carinho, muito amor, uns slides, mas as palestras, elas são orgânicas. Por quê? Porque cada pessoa é diferente estar aqui. Então, eu tenho que me dirigir e existe a questão energética de vocês, né? Então, eu gosto de sentir e daqui a pouco, lá pelas tantas, eu não vou me prender, tá, pessoal? Não vou me prender aos slides, porque não é essa a finalidade, mas aqui passar. como Sócrates, o grande pai da filosofia, falou uma vez, certa feita, né? Que o verdadeiro mestre não é aquele que enche o aluno de conteúdo, mas sim aquele que acende uma chama no outro. Então, assim, nós vamos falar de inteligência emocional. Eu, particularmente, gente, eu gosto do termo consciência emocional, porque inteligência, assim, muitas vezes fica, né, pejorativo, inteligência. A pessoa é pouco inteligente, mas não é essa a questão. Então, assim, é consciência emocional. E por que é tão importante, né, falar? Até me questionaram, mas inteligência emocional no agro, tem que ver. E aí eu disse, bom, o agronegócio, como todos os negócios, são feitos de que? De pessoas. E esse é o ativo mais importante, pessoas. Como é que uma advogada foi parar na inteligência emocional? Vocês devem estar se perguntando, né, o que que essa mulher, essa advogada vai ter pra me falar hoje? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Essa aqui é a minha, né? Muito bem. Respira, olha pro coleguinha do lado, né, diz, que bom que você veio. Que bom que você veio. Olha pro lado, por quê? Porque, né, vamos movimentar duas horas, definitivamente, contabilidade não é pra mim. Fiquei nos casco ali, meu Deus do céu, né, contabilidade não é pra mim. Então, cada um no seu quadrado. Então, vamos fazer assim, ó, vamos pegar, tá, porque isso aqui, tudo é neuroassociativo, tudo tem um porquê. Vamos abrir o coração, vamos fazer assim, ó. Vamos lá. Façam, quem tem vergonha, não vai nunca chegar lá no extraordinário. Então, não tenham vergonha. Vamos lá. Abre o coração. Isso, abre o coração. Por quê? Porque num copo cheio, a Manuela já deve estar careca, né, filha? De ouvir as mesmas histórias, mas num copo cheio não cabe mais nada. Então, quando a gente fala de conhecimento, a gente precisa ter ouvidos pra aprender. Porque por mais simples que a pessoa seja, e nesse meio do agronegócio, que tá todo mundo inserido aqui, as pessoas são simples. porque atividade começou lá atrás com muita simplicidade, em que pese hoje a tecnologia tem avançado muito, mas existe essa simplicidade no agronegócio. Então, por mais simples que a pessoa seja, ela tem, sempre vai ter alguma coisa pra te ensinar. Se você não tiver o copo cheio, se o seu copo tiver meio cheio, igual o meu, você vai aprender. Então, essa que é a finalidade. Mas, ok, voltando lá, se me deixar, eu fico aqui divagando, né, gente? Voltando lá, como é que eu entrei nessa seara do autoconhecimento? Bom, a faculdade de direito não nos ensina inteligência emocional, assim como as escolas também não ensinam inteligência emocional. Ensinam matemática, ensinam português. Esquecem que nós somos seres emocionais. Nós somos seres suscetíveis a sim, elogios. Nós somos seres suscetíveis ao nosso exterior. Porque o ambiente, ele vai te contaminar. Tudo comunica? Estou bem aqui na frente. Tudo comunica? E nesse viés, estudando, a escola da advocacia não nos ensina inteligência emocional. E o nosso ativo mais importante, tudo é sobre pessoas, empresas são pessoas. Todos os negócios, contabilidade, só existe. Porque existem pessoas que precisam prestar contas. Então, tudo é sobre pessoas. E quando eu percebi que eu sabia muito no cognitivo e ele não sabia nada de pessoas. Porque os meus clientes, muitas vezes, eu até poderia ganhar um processo, só que o processo não resolvia definitivamente a vida dele. Saí uma vez de uma audiência onde foi aquela arena espetacular. que o cliente não se engane de achar que o advogado bom é aquele advogado que briga. Briga com outro advogado. Discute com o juiz. Ah, olha minha advogada. Uma ignorância. Porque eu não preciso estar ressaltando o lado negativo do outro colega. Que não tem nada a ver para me sentir melhor. E a minha cliente, depois da audiência, onde foi uma audiência de partilha, salvo engano, foi tudo certo, tudo ok, mas ela saiu arrasada, porque não era aquilo que ela queria. Naquele momento, eu percebi que... Não posso falar palavrão aqui. Que eu não sabia sobre pessoas. E aí eu fui estudar. Falei, vamos estudar. E quanto mais eu estudava, eu fui para fora do país, estudei fora, estudei aqui. Quanto mais eu estudava sobre inteligência emocional, mais eu via que eu era uma burra emocionalmente. E falo aqui com o coração aberto, porque os meus pais também não sabiam, não tinham conhecimento. E quando a gente fala que são vítimas... Isso aí, filha, tira a foto. Vítimas fazendo outras vítimas. Eu comecei a entender a sistemática que envolvia. E aí a busca não parou mais. E quanto mais eu estudo, mais eu entendo, as coisas vão ficando mais suaves. Porque a partir do momento que eu começo a entender o que está acontecendo comigo, eu vou ter empatia. Eu vou entender o que está acontecendo com o outro. Porque todo mundo é humano. E quer ver que todo mundo é igual aqui? Você tem um bígol? Manuela sabe essa, né? Olha para baixo. Se você tiver um bígol, você é igual. Então, você tem mãe. Para início de conversa. Todo mundo tem um bígol, todo mundo é igual aqui. Uma roupinha mais bonita. Mas, afinal das contas, todo mundo veio da barriguinha da mãe. E eu sou muito honrada, porque a gente fala das mulheres, por estar aqui falando para mulheres. E por que para mulheres? E homens? Mas o foco, o simpósio é das mulheres. porque lá atrás, as nossas avós tiveram, sim, que se sacrificar para a gente estar aqui hoje. Nossa história, a gente tem que falar assim, não é feminismo barato, ir lá para a Avenida Queimar Sutiã não é isso, mas é fato, é história. A gente tem que lembrar da história. Direito a voto, gurias. As mulheres não podiam votar. Vocês sabem disso? E vocês sabem quando que nós adquirimos o direito a voto? Em que ano que foi? 32. 1932 só. Mulher não podia votar. E por quê? A minha mãe não tinha CPF. usava o CPF do meu pai. Aquilo, assim, eu era supernova, ainda sou, mas eu era nova, mais nova na época. Eu não entendia, gente, a mãe não tem CPF. Ela usava o CPF do pai, que coisa estranha, engraçada. O que acontece? Bom, se não tinha CPF, quem dirá? CNPJ, contador. Então, uma coisa bem fora da realidade. E o que que esse movimento que nós estamos fazendo aqui é honrando? Então, minhas rainhas queridas, nós estamos aqui porque elas vieram antes. E o que você vai fazer com isso? Eu, hoje, estou fazendo uma coisa boa com isso. Estou servindo outras mulheres. Lembrando, lembrando, porque está tudo aqui dentro, a gente sabe tudo, mas eu estou lembrando disso que daqui a pouco ficou lá, esquecido. Então, com esse viés, eu falo, vamos honrar as que vieram antes. Mas, como toda evolução, ela vem acompanhada de acontecimentos bons e nem tão bons, aconteceu o quê? você vai estudando, você vai desenvolvendo o teu cognitivo e você esquece do quê? Do teu lado emocional. Estuda, 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 busca, não, o próximo curso vou decolar. O próximo, né? Porque até então, comigo era assim, meu Deus, comigo era assim, que achava, não, vou ter que fazer mais um, mais um, mais um, mas buscava fora o que eu tinha que achar dentro. Eu posso ver minha colinha aqui, porque é tanta coisa. Vamos ver aqui. Nessa busca, gurias, então, aconteceu o quê? Que é um fenômeno geral. Mulherada aqui, feliz da vida, rica, né? Conquistando, fazendo, e aí, do outro lado, secas, doentes, depressivas. Porque lá atrás, o pai disse pra mim, filha, não seja dependente de homem nenhum. Quem mais aqui? Ouviu o pai falar isso? Mãe falou? É, mas assim, a referência do, aí acontece o quê? Bom, ou eu sou feliz, ou eu sou rica, né? Sou feliz com um companheiro, marido, enfim, namorado, ou sou rica. que eu prefiro ser rica. Olha aí, mas eu não falei isso pra ti, Manuela, já vamos rever essa crença. Só um pouquinho. É, mas aí, depois a gente conversa. Não, não prefiro nada. A gente tem que ter os dois, isso não é, não é pra escolher. Nenhum, nem outro. Tem que ter os dois, Manuela, é rica e feliz. tá? O que que aconteceu, então? Sofre daquela síndrome, ou rica, ou feliz, ninguém precisa optar, pode ser os dois. Mas isso criou, o quê? Essa disparidade, de achar que eu não posso sentir, eu não posso sentir medo. Eu tinha pavor de falar em público, porque eu achava que eu não podia sentir medo. Eu só fui entender que eu podia sentir medo, que era normal, e que o medo faz parte, daqui a pouco a gente vai lá entender o ciclo do medo. E aí, no autoconhecimento, eu comecei a entender. Nossa, mas é normal ter medo, todo mundo tem. Então, assim, eu não sou o ET de Varginha, que estou aqui, só eu. Não, gente, vai errar, vai errar. E daí? Faz parte da evolução errar. Tudo bem. Não é? Mas o que acontece nisso tudo? A gente esqueceu do lado sentimental e buscou só o cognitivo. E aí que deu a M bem grande. Está todo mundo aí. O Brasil, o segundo país com o mais burnô. Depressão, enfim, remédio, a galera ali se entupindo de remédio e vai. Isso tudo por quê? Porque esquece de sentir. Com o devido respeito a quem não é cristão, mas eu não consigo falar de inteligência emocional se eu não falar de Deus. Eu sou cristã. Sou espiritualista, generalista, mas eu sou cristã. e quando lá em Gênesis, não sou pastora, tá, gente? Mas, né, a Bíblia, ela é um livro que eu me baseio muito. Ainda que ela seja, assim, uma colchinha de retalhos, né? Porque teve algumas edições, né, que a gente não sabe bem direito, mas, assim, gosto muito de toda a passagem de Jesus pra mim, me ajudou. Então, nós temos que ter uma base filosófica, né? A minha é cristã. Quando lá em Gênesis teve a história de que quando Adão e Eva comeram do fruto, do conhecimento, eles se depararam, se viram nus. Mas eles já estavam nus. Muito tempo. E por que que lá pelas tantas, nossa, comeu do fruto? Que vergonha. Foi a primeira morte autorizada em toda a história foi lá que Deus permitiu que eles matassem um animal pra vestir Adão e Eva. Mas o que que isso quer dizer, Gabi? Essa coisa do fruto, aí tudo é muito metafórico, com certeza, naquela época, né, mas, assim, são histórias que até hoje a gente consegue entender. Por quê? Porque o homem comeu do fruto do conhecimento, vejam bem, percebam, comeu do fruto do conhecimento, esqueceu do seu sentir. Esqueceu de perceber. É aí que tá o B.O. Esquece de sentir. Sentir. E ali, nesse momento, ele se separou de Deus, esqueceu de sentir. Então, tenta enquadrar, tudo que acontece, tenta enquadrar no lado cognitivo. Tudo. Tudo que a gente percebe em volta, eu tô tentando enquadrar, porque o nosso cérebro é fragmentado, tô tentando enquadrar aqui, ó. Ah, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Agora, quando tu entra numa jornada pra se autoconhecer, tu tem que esquecer um pouco o teu cognitivo. E dizer, tá, eu não sei nada, quando eu fiz aquele movimento com vocês, que é neuroassociativo, de abrir o coração, é essa a ideia, abrir, se abrir. Porque nessa jornada do autoconhecimento, vocês não vão encontrar em livros, gente. Vocês vão encontrar olhando pra si, lá pra dentro de vocês, o que que tá acontecendo? Quem que eu sou? Essa pergunta, quem que eu sou? Quando me fizeram a primeira vez, eu fiquei, ah, eu sou advogada. Aí o meu coach falou, não, eu não tô falando do que você faz, tô falando do que você é. Aí eu falei, nossa, que delicado, né, isso, quem você é. Como é que eu vou chegar nessa equação, meu amigo? Ele me disse, tira tudo o que você faz, tira tudo o que você tem, e é isso que você é. Nossa, eu me senti igual a Adão e Eva, né, falei, nossa, que coisa forte, né, quem que eu sou? E aí eu fiquei nessa, fiquei nessa, quem que eu sou? Faço essa pergunta pra vocês. Tem um exercíciozinho básico de mentoria que eu gosto muito, que é, anotem o que vocês estão sentindo, por quê? Porque ele é neuroassociativo, o fato de pensar, sentir, ah, eu tô sentindo raiva, vai lá, anota, eu tô sentindo angústia, é raiva, é medo, anota, entre em contato. Isso, resumindo, é inteligência emocional, inteligência emocional é você perceber as suas emoções, você gerir, administrar as suas emoções, e isso nem sempre vai ser fácil. o que que você pensa? Viver uma vida inteira fazendo as mesmas coisas, obviamente, com os mesmos resultados, e daí agora, quer tomar uma cápsula milagrosa, ah, não, vou fazer isso aqui, vou me conhecer, vou aprender tudo sobre inteligência emocional, depois desse congresso, eu vou saber tudo. Não vai. porque a jornada, ela é individual, personalíssima, só você pode chegar lá, ninguém mais. Vai. Mas tu tens que estar de coração aberto pra isso, se não, vai ser mais um, mais um curso, mais um, sabe, então, fica a pergunta, até quando? Até quando? eu vou deixar o meu lado emocional, assim, igual o navio, a deriva, e não vou pegar o controle das minhas emoções, porque sim, a gente consegue. O ciclo das emoções, ela começa com o pensamento, e depois pro sentimento, porque eu não consigo mandar no que eu sinto. Tu quer ver? Fica triste. Fica feliz. Não dá, né? Agora, se eu começar, a te falar coisas legais, daqui a pouco ouvir uma música massa, sabe, assim, porque existem estratégias e estratégias pra você mudar a vibração. Aí você vai começar a ter sentimentos diferentes, mas o fluxo funciona. Sim, é o pensamento primeiro, depois o sentimento, e depois as atitudes, que são as nossas decisões. quanto mais eu me conheço, olha que mágico, quanto mais eu me conheço, mais eu me aceito. É um exercício que vocês vão ter que fazer também. Ó, tudo coisa de coach. Fale 30 vezes por dia, eu me aceito. Olha no espelho. Quando é que foi a última vez que tu se olhou no espelho? olhou pra ti, nos teus olhos. Disse, nossa, que linda que eu sou. Olha, apareceu uma pintinha nova aqui, opa, olha, fazer o Botox de novo. Mas assim, quando é que foi a última vez que tu olhou? Teu olho, né, a gente olha pra todo mundo, olha pro filho, olha pra esposa, mas olha pra si. E quando Deus disse, Jesus falou, amai ao próximo como quem? Como a ti mesmo? Isso, se eu não me amo, como é que faz? Eu já, então, já na arrancada, já tô odiando o próximo, né, porque se eu não me amo, então assim, já ali eu já tô, né. Entende, gente? Então, o auto-amor, a auto-aceitação, ela começa do autoconhecimento, porque é um processo, é gradativo. Se eu me conheço, olha que mágica, eu vou me aceitar, eu vou saber daquilo que eu gosto, eu vou saber até onde são os meus limites, eu vou saber das minhas habilidades, eu vou saber que tenho defeitos e tudo certo. Quem é que não tem? E eu vou ficar tranquila, vou ficar em paz. e aí isso vai criar empatia pra ficar em paz com o outro, porque o outro vai errar também. E por que que as brigas, gente, olha, pandemia, né, a pandemia veio pra trazer, veio pra mostrar o quê? Estamos todos ligados e isso foi o B.O. lá no comecinho, quando o homem se separou de Deus, mas na real tá todo mundo ligado e as coisas acontecem pra trazer consciência que estamos todos ligados, interligados. Vamos passar, gente, se deixa eu vou, né, ficar aqui falando, mas assim, senti de falar essas coisas que eu tô dividindo aqui com vocês, aquilo que eu falei, eu quero ser luz, né, e se você sair daqui assim com uma chave virada, ok, eu expliquei aqui, esses são os conceitos, né, pessoal, que a doutrina traz, enfim, inteligência emocional, a capacidade de perceber as suas próprias emoções, eu aqui expliquei num contexto por quê? Porque viver inteligência emocional é experiência. As crianças aprendem muito mais com as experiências do que na escola. hoje, né, o QI, vocês lembram do teste de QI? Quem é que fez o teste de QI aí? Mas ninguém conta o resultado, né? Todo mundo faz, fiz, mas não, resultado nem lembro, né? Esse teste de QI, pessoal, veio, bom, cem anos atrás, então muita coisa aconteceu, né, e hoje, estudos, né, o que eu vou falar aqui, enfim, é baseado, né, são dados empíricos, é baseado em estudo, o coeficiente emocional, ele corresponde a 80% do sucesso profissional da pessoa, enfim, contra 20% do QI. Porque o QI, o que que é? Ele analisava ali as questões de raciocínio, enfim, mas hoje, as empresas estão buscando, tá, junto no currículo, essas habilidades, soft skills, que é o que a gente chama, habilidades sensíveis, que não é diploma, que não é curso, que não é cognitivo técnico, mas que são habilidades emocionais, principalmente quem for líder, porque o empregado, lá, o colaborador, ele não se demite da empresa, ele se demite do líder, é o líder que não, né, se não tiver um líder com inteligência emocional, acontece o que? Né, Ana? Precisa, né? Gurias, vamos passar? Vamos ver lá? Você apareceu, então, pela primeira vez no campo da psicologia em 1920. Faz tempo, né, pessoal? E depois, vocês já devem ter ouvido falar, em 1990, que o Daniel Goleman escreveu Inteligência Emocional. Tem um outro livro, agora, de inteligência emocional, a nova ferramenta do século, tá, muito bem escrito por ele, que foi o pai da inteligência emocional, ele é PHD, psicólogo, PHD, em Harvard, e fez um estudo baseado nisso. Então, assim, não é bruxaria, não é, né, mecânica quântica, não é energia, é estudo, tá? Vamos ver aqui, para administrar as emoções e conquistar a inteligência emocional, é preciso, então, haver equilíbrio entre as duas partes do hemisfério, né, direito e esquerdo. nós temos duas mentes, né, pessoal? A mente que sente e a mente que pensa, tá? Mas, muitas vezes, o nosso cérebro reage rápido na mente emocional, é aquele que tu, né, vai para a PQP rapidinho e depois que tu vai pensar o que foi que eu fiz. Quantos casamentos se desfizeram porque o bonitinho do nosso lado emocional falou mais alto. Quantas vezes tu brigou com a tua esposa porque tu falou que não deveria, mas tu não falou realmente achando tudo aquilo que tu falou. Tu falou porque tu estava com raiva. A Maria depois falou, né? A palavra falada, a pedra atirada, não tem como voltar. Falou? Pensa que maravilha fosse se nós tivéssemos esse controle. Não seria mais legal? Pensam as decisões que vocês tomariam atrás. É claro que o passado a gente não consegue mudar, mas pensa que divino que seria, que bom. Eu consegui gerir, eu consegui ter controle das minhas emoções e tomar decisões melhores. Vamos adiante? Muito bem, né, pessoal? Olha que espetáculo. Esse é o cérebro. Assim, tudo muito superficial, né? Para explicar o que acontece. Olha aquela coisinha bem bonitinha ali, a chamada amígdala. Esta é a queridinha que faz a gente ter os piripáculos. É aquela ali. O que acontece com ela? Ela armazena as nossas memórias passadas, emocionais. Tudo. Trauma, tudo. Tudo. Crença, toda aquela coisarada. Gente, eu não vou entrar aqui em sistema de crenças, porque as pessoas vão até amanhã. Mas ela armazena tudo. E o que acontece? Acontece aqui o sequestro da informação. Ela vai pegar essa informação, vai associar com situações passadas e vai deixar a pessoa em um estado de alerta. Porque aconteceu alguma coisa que eu fiquei ou com medo ou ansiosa. O que aconteceu no meu corpo ali que a amígdala pegou e falou Presta atenção, mulher. Presta atenção que a coisa não está certa. E depois disso aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai mandar isso aí. Essa informação ela manda para o neocórtex. que lá que vai processar e vai dizer não, relaxa, calma. É só uma cobra. Não, relaxa. É só um jacaré. Não vai dar nada. Aí que ele vai processar. E vai dizer para ti, né? Ou luta ou fuga. Porque é nesses dois sistemas que funciona o nosso cérebro. E aqui, pessoal, o X da questão, o pulo do gato. tudo isso, olha só, né? Toda essa parafernália acontece em quantos segundos? Alguém sabe aí? Chuta lá, amigo. Vocês dois estão muito quietos. Quantos segundos? Um pouquinho mais. Oi, amor. Não, amor. Um pouquinho mais. Não, seis. Vou passar, amiga, adiante. Seis segundos. Então, o que que acontece? Diante de uma situação que é o de perigo, a amígdala vai sequestrar toda essa informação e vai mandar para o neocórtex. E ele lá vai decidir. Isso eu tinha falado antes. O X da questão é seis segundos. Se tu conseguir, mulher de Deus, segurar essa amígdala por seis segundos, grande parte dos problemas vão estar resolvidos. Mas segura. Seis. Um, dois, três. Seis. Amiga, a vovó dizia conta até dez. O que que vocês acham? Sabedoria? Conta até dez. Não é à toa. Conta até seis. Olha que bom. Reduziu. Conta até dez. Não é à toa. Nada é à toa. Tudo tem um significado. Segura. Segura canga-gorete até seis. Se quiser dez, também é bom, porque daí não corre o risco. Tem aquela margem de erro, amiga. Tem a margem de erro, não corre o risco de dar M. Então segura. Segura dez. Vamos passar. E por que, mulherada, homens, falar da inteligência emocional? Olha que espetáculo. O Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, eles se juntam lá todo ano para decidir como é que nós vamos melhorar o mundo. Resumindo bem a ópera aqui para vocês. Como é que nós vamos melhorar o mundo? O que está acontecendo? O que tem que melhorar? Como é que é? O que eles chegaram? Algumas conclusões do profissional de sucesso que as grandes empresas procuram. Colaboração. Competência, melhor empatia, torna o trabalho em equipe mais fácil. Inovação. Flexibilidade cognitiva. O que é isso aqui? É o copo. Meio vazio. Flexibilidade para aprender. Se eu já sei tudo, Deus o livre me mandarem fazer uma coisa. Não posso aprender nada, não. Já quero chegar de cima. Acontece o quê? Então, liderança, inteligência emocional. Olha que bonitinho. Está ali. Julgamento e tomada de decisão, negociação, orientação para servir. Vou passar, amiga. Além do Fórum Mundial Econômico, a revista Forbes concluiu aqui. Vamos ver lá. 2021. 77% das empresas acreditam que as habilidades emocionais são tão importantes quanto as técnicas no dia a dia de trabalho. Em 2022, então, a tendência é que elas ganhem ainda mais força. Aqui, foi o que eu falei também, conhecidas como as soft skills. Essas qualidades têm a ver com uma maneira que o profissional vai lidar com o outro e consigo mesmo. de acordo com o levantamento do LinkedIn, elas serão uma das prioridades para 92% dos recrutados. O que acontece? Vamos passar adiante. O que acontece ali? Essa pesquisadora relatou que 87% das pessoas que eram demitidas eram demitidas pelo comportamento errado. Errado, mas não adequado. e só 13 ali eram demitidas porque não tinham conhecimento técnico. Veja que engraçado. Ainda tem gente que diz que a inteligência emocional não é importante. Não sou eu que estou falando. Aqui. E a Forbes, o Woman também, trouxe, fez uma pesquisa entre as mulheres do agronegócio, onde elas nominaram que sentem essa necessidade de desenvolver mais a inteligência emocional para conseguir lidar com a pressão do dia a dia, com o estresse do dia a dia. É claro, o que a gente vai achar? Nós estamos aqui na arena. Ninguém é lecrim dourado aqui. Senão, nós nem estavamos aqui. Nós estamos aqui para isso aí. É para a guerra. Ninguém é lecrim dourado. Então, o que vocês querem? Vai ter dificuldade. Claro que vai. Com certeza. O advogado, amigo que veio agora, tudo bem, o advogado, acorda todo dia para fazer o quê? Tu? Mas eu acordo para resolver o problema, amigo. Não, a gente acorda para resolver o problema. E essa é uma das skills mais procuradas também, o resolvedor de problema. É aquele que vai tentar encontrar uma solução. Para cada solução, um problema. Porque tem aquela pessoa, para cada solução, eu tenho um problema. Para cada solução, um problema. Vai chegar numa hora e dizemos, amigo, então, assim, quem é que não tem um parente, bem longe, que faz isso, marido, muitas vezes, acaba a mãe, acaba, o problema é uma solução. Então, assim, o porquê da gente falar, todo mundo falou sobre vários setores, contabilidade, que é assim, o calcanhar de Aquiles, do produtor rural, Deus do Livre. mas a gente precisa, assim, falar da inteligência emocional, da consciência emocional. Como é que eu vou conseguir lidar com as minhas emoções? Porque no agro, o agro é para os fortes, né, gente? Vai chover, não vai, dá seca, não dá, entendeu? Insumo lá nas grimpa, né, Ana? Como é que faz? Sangue nos olhos, mas, assim, chega uma hora que o coração não aguenta. Ou tu vai estudar, vai aprender a se conhecer, a gerir as tuas emoções, porque quem tem liderados precisa estar bem. Isso aí não tem, como é que é? Não é, não é milagre, né, gente? É um processo. É um processo de autoconhecimento. Só vai chegar lá quando tu passar por tudo aquilo. Não tem mágica. Quem está vendendo mágica aí está mentindo para vocês. Existem, sim, ferramentas, mas a gente vai ter que olhar para dentro. Perceber. Eu escrevi aqui, tome nota. Perceber as suas emoções. Medo, tristeza, raiva, alegria. Muitas vezes, assim, tu brigou na empresa, brigou com o funcionário, chega em casa, desconta no primeiro que te fala um atravessado. Pode ser o filho, pode ser o marido, né? Enfim, não sei. Ou até o porteiro do prédio. Uma pessoa ali no mercado que, sei lá, te bateu com o carrinho e tu, ah, já solta os cachorros. Não tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver contigo. Então, quando eu falo de inteligência emocional, eu falo, é para o bem da sociedade. porque se eu me torno melhor como pessoa, entendendo o que eu estou sentindo, eu vou ser o quê? Uma mulher melhor. Eu vou ser uma mãe melhor. Não vou descontar. Meu filho, eu vou entender. E, claro, eu preciso acolher o que eu estou sentindo, né? Assim, gente, ninguém vira freira, psicólogo, que acha que zen, nunca vai. Porra, eu fico brava também. Mas, seguro, passo por situações difíceis, passo. E agora, com audiência online, é só... Esses dias, eu fiz uma audiência que o... Eu não sei o que foi que eu fiz que sumiu a minha câmera. E, meu Deus, e assim, mas eu tinha sete audiências para fazer. Eu falei, gente, agora, respira, Gabriela, respira. Minha vontade era assim, desligar o computador e fingir. Acabou a internet para sempre. Eu falei, gente, tá, não, respira, vai dar tudo certo. Eu falei, tá, vamos usar esse teu conhecimento, porque conhecimento é poder e potencial. Ele só vira poder quando tu bota, em prática. Porque um atleta, ele treina mil e duzentas vezes em um único golpe. Tem uma amiga minha que ela é atleta, medalhista olímpica, a Maria, de judô, e ela diz assim, cara, eu tenho que treinar mil e trezentas vezes esse golpe para eu dizer que eu sei fazer. E daí nós, muitas vezes, aquilo ali, eu fiquei com uma vergonha interna, fiquei pensando, meu Deus, acontece uma coisinha, eu já desisto. Não é que eu desisto, mas assim, me dá um desânimo, né? E aí ela disse, cara, e assim, o treino é doze horas por dia. todos os dias, não tem domingo, o teu corpo não sabe quando é domingo, quando é sábado. Tem que treinar todo dia. Para chegar numa Olimpíada, não saber se tu vai ganhar, amigo. Cinco minutos, muitas vezes é menos do que isso. E ela treinou incansavelmente para estar lá, fazer o showzinho em cinco minutos, muitas vezes menos. então isso aqui é treino, é treinar o teu cérebro, o teu cérebro está cheio de programa, tudo lá instalado. Tem que começar a limpar, porque a bonitinha da amígdala, ela não sabe quando é que, se é verdade, se não é. Estudos já comprovaram que o cérebro não distingue imaginação do que está acontecendo. Então, daqui a pouco não é o caso de uma ameaça afetiva, porque sim, o nosso sistema límbico, que é o sistema do cérebro emotivo, ele tem que existir, porque senão a gente ia morrer por causas assim ridículas. Então, eu preciso sim ter medo. É a minha sobrevivência que está em jogo agora. Ele vai trazer sentimentos e coisas guardadas lá que não teria necessidade. Então, mais uma vez, a gente precisa entrar em contato e se conhecer. Até para sermos melhores, nos aceitar, nos acolher e melhorar. Uma vez que eu melhoro, a minha volta melhora também. Vamos lá, amiga? Então, saber gerir as emoções, como eu falei, deixa eu ver como é que estou de horário. Conhece-te a ti mesmo. Olha só. Pudesse resumir tudo o que eu falei, e ia falar só isso aqui para vocês. Se me dissesse Gabi, fala só uma frase para eles irem embora e ficarem pensando. É isso aqui. Conhece-te a ti mesmo que terás o quê? As chaves, né? O paraíso. Eita, beleza. Isso aí, gente. Que fácil, né? Então, acabou. Aqui a palestra. Muito obrigada. Gente, é, conhece a ti mesmo, tá? E a autoconfiança, ela passa pela consciência do que tu sente, né? A pessoa, autoconfiante, sim, ela entrou em contato com as suas verdades. Ela entrou, ela olhou para dentro e aí ela foi se tornando autoconfiante, porque ela não fica à mercê do que ela faz, se faz correto, se ela foi validada lá atrás, se nunca fez nada certo e o pai falava, não, nunca está certo, nunca está certo. Então, vai aumentar demais a crença dela de incapacidade. Então, assim, eu não quero entrar nessa seara das crenças, mas isso tudo está lá armazenado, né? Então, esse ciclo da autoconfiança, ela só vai vir quando tu realmente souber quem tu és e não é aquilo que tu faz. Quem tu és. Que é o mais importante, tá? Falei antes ali do ciclo, então, pensamento, sentimentos e atitudes, é esse o ciclo. Quer mudar o sentimento, pessoal? Muda o que tu está pensando. E tudo comunica. E a comunicação mais importante é aquela que tu tem contigo. eu fazer uma audiência de pantufa, que eu, às vezes, eu faço realmente, né? Faz diferença, porque quem é advogado, enfim, o trabalho é intelectual, né? Faz diferença estar de pantufa? Eu tenho que usar na cabeça, né, amiga? Faz. Agora faz uma diferença eu botar um salto e me olhar no espelho e dizer, vá lá, garota. Faz. Porque é o que eu estou comunicando para mim. Faz diferença botar um batom rosa, se eu tivesse um batom rosa, um vermelho aqui, não ia fazer. Para vocês. Daqui a pouco sim. Agora, para mim, que eu estou enxergando no espelho ter que ser legal. E se não está legal, vamos mudar? Como pode melhorar? Fica na pergunta. Fica na pergunta. Faz. Faz essa pergunta. porque o cérebro trabalha com coerência. Ele vai buscar resolução do problema. Se tu joga essa pergunta para ele, ele vai ficar. Ele vai ficar. Não sou eu que estou falando, gente. Vamos lá. Então, empatia. Perceber a emoção do outro e saber lidar com isso. Quanto mais eu me conheço, mais eu me aceito, eu vou ter empatia. eu vou aceitar o erro dos outros também. E espetacular, automotivação. Eu me automotivar. Eu me botar energia. Que é uma das competências dos maiores líderes, Ana. A automotivação. Eles não precisam de fatores externos. Se tu precisar olhar na tua conta bancária para tu estar feliz, tu não tem automotivação. Porque nem sempre a conta bancária vai estar desejável. E quem está lá, ferrado, com o nome no SPC, Serasa e daí? Cadê a automotivação? Ele vai ter que esperar alguma coisa mudar para ele ficar feliz? Ou ele vai ter que primeiro mudar ele para depois ter resultado? As pessoas esperam que lá fora mude para depois... Ah, não. As coisas têm que acontecer de fora para dentro e não era daqui para lá para ter resultado? Essa é a automotivação. Você ser dono, você ser governante de si, não depender de condições externas que nem sempre vão ser boas. Não é marcar uma que faz bom marinheiro. Foram as dificuldades que você superou. Superação. O que é superação? Eu gosto muito de destrinchar as palavras. Superação. É uma superação. O que é ação? É uma atitude. Ação. Fazer. Superação. Você tem que ter uma superação. Fazer mais do que você vinha fazendo para superar. Não é? Comunicação positiva, que é aquilo que eu falei brincando da pantufa, mas faz diferença ficar o dia inteiro de pijama, de pantufa e daí querer estar se sentindo a mulher mais massa do mundo. Não tem como. Vamos melhorar. Vamos gostar daquilo que você está vendo. Não é questão de estética, puramente estética. É autoimagem. Tudo comunica. Tudo comunica. O jeito que eu me visto, o jeito que eu me enxergo, como eu me comunico. Tudo comunica. E aí começa a comunicação. Comunicação, pensamento. Pensamento, sentimento. E dos dois, uma decisão, uma atitude. Diquinha básica, pessoal, sempre escreva como você está se sentindo, traga clareza para isso, pergunte, o que eu posso fazer com isso? Porque, claro, gente, vai ficar com raiva, vai. Vai querer esboelar a criatura, vai. Querer mandar ele para a PQP, vai. Normal. Vai ficar triste, vai. Faz parte. Está tudo bem, acolhe. Acolhe isso e faz uma coisa legal com isso. A raiva. Cara, bata sentimento. A raiva não é ruim por si só. É o que você faz com a raiva. E aqui vai determinar se ela vai ser boa ou não. porque a raiva é uma energia muito forte. Muitas coisas foram conquistadas no mundo por causa da energia da raiva. Então, ela por si só não é ruim. Não existe sentimento ruim. Ruim são as atitudes que a gente faz com o que a gente está sentindo. Então, a prática da autoconsciência, pessoal, eleva o quê? A nossa capacidade de escolha. Quanto mais consciente do que eu faço, do que eu sou, do que está acontecendo mais adequado, as melhores vão ser as decisões. Por quê? Porque quem passa o cartão é o emocionado. Não te ilude achando que é o teu racional, porque não é. O teu racional vai ficar ali pensando sim, dois mais dois, mais dez, mais menos, vou ter que pagar em 15 vezes e tal, 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 vai sobrar tanto, mas não é. Tu não compra um carro porque tu quer um carro. Teu sonho de ter uma casa. Não é a casa. É o sentimento que vai te trazer aquela casa, aquele carro, aquela bolsa tão sonhada, aquele anel maravilhoso, aquela viagem maravilhosa. Não é a viagem. As experiências, os sentimentos que vêm com tudo isso. E acho que para finalizar aqui, eu adoro esses cardizinhos ali, olha só os dois bonitinhos conversando, o cérebro e o coração ali, o nosso lado racional, o nosso lado emotivo é ilustrado com o coração. Olha ali, gurias, quem é que se identifica? Estou preocupado com a nossa situação financeira. Aí o coração, então vamos comprar algo bem legal para desestressar. Quantas vezes, deixa eu olhar para a carinha de vocês, quantas vezes? Quem nunca? Não sei se acontece com homens também isso. Não sei, eu tenho 20 pila na carteira, calma que eu já vou arrumar um jeitinho de gastar, os 20 pila. É o quê? É a necessidade? Não, é o emocional que está ali falando. O emocional passa o cartão. Alguma coisa te fez comprar aquilo ali. Já chegou em casa? Eu já. Eu falo, estou falando aqui para mim, não estou falando para você. Cheguei em casa já várias vezes. Mas eu não precisava ter comprado isso. Por que fui comprar? Putz, já chegou lá, estou com cinco blusas pretas. minha nossa senhora, o que eu vou fazer com mais uma? Para quê? Tem necessidade? Não, mas é que, uma coisa estava ali coçando, precisava comprar. Para quê? Para me sentir melhor. Olha que, não precisa. Vamos ver o que a Gabriela pensa. Sabe que depois que eu entrei nessa jornada, do autoconhecimento, eu me tornei mais econômica. Não é, Manuela? É. Não me mente que na frente dos outros. Não, não me mente. Antes eu comprava muito mais, compras desnecessárias, que daí, se formos falar de crença, entra nas crenças de não merecimento. Eu faço, faço, faço dinheiro, mas eu tenho que... Ah, tudo? Porque não sou merecedora de ter, olha só. Aí eu tenho que gastar. Mas isso é assunto para outra simpósio de 2023. Gente, acho que seria isso, não é, miga? Então, ah, tá, diquinha básica, lembre, porque, assim, neuro associativo, né? Deu, bateu aquela raiva, deu aquele estresse, lembra da Gabriela, lá do semáforo, como é que é isso aí? A Manuela sabe. Semáforo vermelho, o que faz? Para, tá vermelho, a raiva bateu, olha a amígdala, lembra da amígdala, 10 segundos. Respira. Lembra do semáforo, tá vermelho, então vou ter que parar. Para, respira, quando eu tô até 10. Tá? Aí passou. Aí depois vamos para o verde, vamos para o amarelo. Eu, como não tenho paciência, já tava indo para o verde, Tava, respirou ali, já dá para... Mais um pouquinho, o amarelo, e depois, aí vai, aí vai no verde. Nem sempre vai dar certo, tá? Não pensem que eu faço tudo, não, nem sempre dá certo, mas assim, se eu não treinar, se eu não treinar, eu nunca vou estar pronta, nunca vou fazer, porque eu não treinei, então, treinem. E essa diquinha aqui é espetacular. Façam, e ela funciona. Olha o semáforo vermelho, para. Vamos lá. E é isso, eu acho que acabou, então aqui, essa, essa frase é igual. Resume tudo que eu falei até aqui, de inteligência emocional. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas se zangar, veja lá, com a pessoa certa, na hora certa, pelo motivo certo, e da maneira certa, isso não é fácil. Gente, isso é inteligência emocional. Muito obrigada. Então aqui, segue ali os contatos, se quiserem, se tiverem dúvida, quiser bater um papo, alguma coisa, tem o WhatsApp, tem ali o meu e-mail, e o Instagram, fiquem bem à vontade, para mim foi uma honra estar aqui, posso, espero que vocês voltem para casa com uma chama acesa. E lembrem que a lamparina não serve para ficar embaixo. ela tem que ficar em cima. Então, sejam vocês também lamparinas na vida de alguém. Está bem, gente? Obrigada. Gabi, eu estou tentando até agora definir se é a minha amígdala, ela trabalha com delay, ou ela é rápida demais, ainda não... Então, pensando nisso, vou te fazer uma pergunta, que muitas aí devem estar querendo perguntar. diante de todas essas coisas que tu passou para a gente, nossa, minha inteligência emocional é uma... Como que eu faço para começar? Eu quero começar, eu quero... Mas eu não tenho como fazer tudo de um dia, amanhã eu vou estar, amanhã eu vou pensar até 10, amanhã não sei o que... Qual é a dica que tu dá para quem quer começar? Tem? Número 1. Número 1. Dica número 1. Escrevam o que vocês estão sentindo. Primeira coisa, vamos pensar, vamos botar no papel o que eu estou sentindo. Aí é raiva, é problema com o outro, não. Sou eu, o que eu estou sentindo. Gente, é claro que é um processo. Falta papel, mas assim, às vezes não, às vezes as pessoas dizem, mas nem sei o que eu estou sentindo. Fome, às vezes. Às vezes é fome? Sério mesmo, gente. Às vezes é fome. Ai, estou brava, não sei o que. O mundo, né? Falei, tá, mas o que que é? Ai, mas acho que eu estou com fome. Quem é que aí não fica bravo quando está com fome? Então, gente, às vezes não é, nem sentimento, amigo. Olha aí, não me deixa mentir. Está com fome. Então, às vezes não é. Agora você, para, e dizer assim, tá, vamos conversar, porque o pensamento tem isso, para não ficar. aquele cérebro de macaco, que é pensamento, 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 aquela coisa louca, que tu fica, meu Deus do céu. Deixa eu respirar, né, para, para. Às vezes eu falo para a Manu, Manuela, preciso ouvir os meus pensamentos, filha. Só um pouquinho. Eu falei, preciso ouvir só um pouquinho, eles estão falando aqui, deixa eu, né, aí, silencia, porque tem pensamentos, né, o esquizofrênico, ele tem esse cérebro do macaco, que fica, fica, fica aquele. E aí, só que tem pensamentos que, assim, de, né, existem pessoas que falam, não, fala para cancelar, não. O que que eu faço? Acolhe. Sabe? Porque é igual nuvem, né, o pensamento vai vir. Então, acolhe o pensamento. O que que tu quer, então? Se ele está com muita bobagem, fala, tá, depois a gente conversa, tá? Aí, mas assim, tu dê uma atençãozinha para ele. É, gente, dá uma atençãozinha para o pensamento, tá? Não é importante, depois nós conversamos. Aí ele vai vindo cada vez mais suave, com menos intensidade. Mas é uma jornada, né, pessoal? Convido vocês para se olhar para dentro. É uma jornada. Não é, não tem pílula mágica, mas existem ferramentas poderosas. Tá? E vamos para o treino. Obrigada, Gabi. Obrigada. Obrigada.